Legendas por TIAGO ANDERSON Todos sabemos que por volta do século III, século IV, depois de Cristo, nós tivemos a presença do Átila, que foi um grande guerreiro, com uma tribo nômade dos Hunos. Então não seremos os Hunos. Eu gostaria de fazer a defesa de Roma, o Império Ocidental de Roma, mas também seria um pouco difícil vocês poderem acompanhar essa série. Então vamos fazer uma grande campanha. Escolhendo alguma das outras tribos. Observem então que temos os Hunos aqui, conforme vocês estão observando. Império Romano, que podemos ter o Império Ocidental ou Oriental. Temos também aqui outras facções lá do Oeste, não é? Aqui do Leste, aliás. O Western Empire, o Sassanid Empire. Os Grandes Migradores. Eu fiquei tentado aqui a utilizar os Grandes Migradores, e talvez a gente vá fazê-lo. Temos aqui os Ostrogodos. Provavelmente seria uma tribo que iríamos escolher aqui para o nosso jogo. Mas também fiquei tentado a fazer o uso dos Saxões aqui, porque é uma corrente que talvez seja interessante a gente utilizar, não é? E temos também, um pouco mais distante aqui, os Reinos do Deserto, aqui conforme vocês estão observando. Vamos observar então que, para os Novos Reinados, nós temos uma conversão para a construção de menos 50%. Integridade de 4% quando está em Hiding. E ter algum bônus aqui nos Saxões aqui, 10% de dano causado aos estabelecimentos, ou sétimas, né? Que são as localidades durante batalhas. Uma figura de um grande guerreiro aí, né? Vamos tentar fazer uma campanha então com os Saxões? Ou com Ostrogodos? Vamos experimentar uma campanha com os Ostrogodos, hein? Estamos na tela inicial do jogo do Atila, e com carregamento. Ao longo dos nossos episódios aí, vamos retirando depois essas loads do jogo. São longos. Vamos a ver uma pequena história. Vamos, vamos. Vamos encontrar o ar. Mas suas bordas foram afastadas, porque uma grande chuva ragedou no o oeste. Uma vez mais uma, as tribunas escutavam as árvores no vento. E, behold, um rosto verde, e o poder foi dado para ele que estava lá para tomar paz da terra. O sangue de seus filhos poderiam ser vencedor. . . . . . . Great hunters, they tempered their blades in Roman blood, and saw their once mighty walls reduced to dust. They made ready for war. . . . Four many settled north of the Danube. Your people are once again on the move, compelled to flee by the arrival of the Hunnic hordes. Your Gepid cousins have already been subjugated. Liberating them may help you reclaim the region, but the Huns are relentless, so it may be prudent to keep moving until you find a place to settle and rebuild your strength. . 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 para as regiões ocorrentes e vulneráveis seriam inteligentes, plundirem como você vai para sustentar o seu povo. Sete e você pode reconstruir o que foi perdido e mais. Um rei ostrogótico poderoso e enlouquecido para manter a escuridão. A primeira missão que foi determinada aqui diz que é o capítulo 1, a preparação. Os objetivos são sobreviver até aqui praticamente a primavera do ano 400. Estamos no ano 395. Se a gente conseguir sobreviver até isso nós vamos ter uma recompensa aqui de 2 mil dinários. Provavelmente é a moeda da época. Uma moeda romana. E eu acredito que seja uma moeda mais romana. Mas vamos chamar de dinários aqui. Fica bacana, não é? Então, show de bola. Aí podemos tirar o nosso assistente que vai estar sempre vindo em socorro da gente aqui para poder determinar detalhes do jogo, não é? Nós já sabemos que os UNOS vão estar vindo em direção. Como nós começamos com o tribo nômade aqui acho que a gente vai manter um pouquinho dessa característica. Aqui nós temos o exército de Gépteis. Mas vocês vão ver. Inicialmente, vamos dar uma observada. Quem é que está em guerra com a gente? Os UNOS, que estão um pouco distantes ainda. E o Império Ocidental de Roma. Então, vamos em direção ao Império Ocidental de Roma aqui. Não queremos fazer guerra com o Império Oriental. E vamos tentar sobreviver até o ano 400 aqui no nosso jogo, não é? Então, observamos aqui que temos várias tabelas aqui para que vocês saibam. A primeira missão que foi já lida ali. E depois, então, temos duas unidades de exército aqui. Observe que a gente não dispõe de muitos recursos aqui. Seis mil dinários aqui. Mas temos pão suficiente. O que que é importante? Nessa primeira fase que a gente é nômade ainda. Eu acredito que fosse interessante a gente... Ou... Você vê como é caro aqui aplicar recursos aqui para fazer um campo especial, né? Que vai liberar algumas proteções adicionais. Mas... Seria, acho que interessante a gente ter pelo menos alguma situação de alimentação. Estamos no recrutamento militar. Temos comida aqui. Que são fazendas. Está no nível 2. Não dá para ir para o nível 3. Mas poderíamos ter alguma outra capacidade aqui. Mas eu estou achando que é caro, né? Então, não vamos investir muito nisso não, por enquanto. Vamos ver o que acontece um pouquinho mais à frente. O que eu já estou observando aqui é que o nosso exército está relativamente bem formado. E temos 15 unidades de exército. Eu, no princípio do jogo, vou tentar andar com essas unidades mais ou menos próximas aqui, porque a gente não sabe quais são os perigos que a gente vai estar enfrentando. Pela posição do mapa, a gente está querendo ir mais para o sentido do ocidente para entrar em conflito com o Império Ocidental de Roma. Então, é melhor a gente preservar assim. Então, os dois exércitos têm mais ou menos praticamente a mesma configuração. Compostos por 15 soldados. Aqui nós temos uma previsão do que virá por diante, né? Então, não temos problemas de ordem pública aqui até o momento, porque também não estamos estabelecendo nenhum reino. E está dizendo que vamos ter 4.250 ordinárias no próximo turno. Está bem razoável. No jogo é importante, desde o princípio aqui, quando a gente vai começar a jogar, que você possa desenvolver algumas tecnologias. A primeira que eu estou vendo aqui é um recrutamento custando menos 2%, e poderão fazer Hunter's Camps ali, que é para treinamento militar. Então, vamos desenvolver primeiro uma tecnologia militar. Vai levar dois turnos para que isso aconteça. O Gépedes ali, vamos ver a tabela das nações. Vocês vão ver que o Gépedes é a mais amigável com a gente, e os visigodos aí são relativamente amigáveis. Estão provavelmente invadindo o território do Império, conforme vocês estão vendo lá, Império Oriental de Roma, que foi dividido. Roma está em decadência, hein? Vamos ver o que acontece se a gente consegue levar a campanha. Fica aqui uma promessa que eu vou fazer a campanha à medida do que acontecer. Se eu errar alguma estratégia, acontecer alguma coisa, a campanha termina onde tiver que terminar. Se a gente não for bem, paciência. Mas se a gente for bem, tudo bem também, né? Será um prêmio para a gente conseguir melhorar. Olha como está distante aqui o Império Romano. Então, já que está distante, vamos observar dois detalhes a mais aqui. Primeiro o seguinte, não estamos com problemas, até agora não temos nenhum território. Todo mundo tem território, menos o nosso Ostrogodos aqui, né? Que começa com uma área praticamente uma tribo nômade aqui, né? Então, vamos lá. Vamos aproximar os exércitos aqui. E aqui é um detalhe curioso. Se a gente desejar, nós podemos fazer uma instância aqui, que é você fazer um movimento de migração de massa, ó. Dá para a gente acelerar e fazer eventualmente chegar a territórios mais longínquos aqui, né? Eu quero ver se eu consigo depois atravessar para essa parte sul. Mas, de princípio, o que está acontecendo? Eu não estou conseguindo. Só tem possibilidades aqui. Não há como recrutar nessa instância que a gente estava. E também temos aqui, teoricamente, são mercenários. Eu vou contratar um mercenário aqui para essa unidade de arqueiro, para ficar com quatro unidades de arqueiros. No outro eu vou fazer a mesma coisa. Contratar mais um arqueiro. Não dá. Só tem disponíveis agora outras unidades. Então, como não tem arqueiro aqui, vai sem arqueiro mesmo. Vamos botar uma unidade normal aqui. Uma malaria não. Vamos ler de gente que atua no chão também. Deve levar agora um turno para chegar ao ponto onde a gente possa seguir adiante. Eu estou tentando descobrir aqui como é que a gente vai fazer, mas eu não estou achando a possibilidade aqui de recrutar agentes. Vamos ver se a gente tem algum agente disponível. Tem. Era isso que eu estava querendo aqui, pessoal. Vamos dar uma olhadinha. Esse nosso primeiro episódio vai ficar restrito mais a essa primeira preparação aqui. O que é importante? Vamos recrutar aqui um custo mais acessível. Um espião que ainda está jovem, o Hattin aqui. Vai ele mesmo. Então, vamos recrutar. Quando recrutamos o espião, ele aparece e teoricamente já poderia estar passando informações aqui. Então, vocês estão vendo que contratamos aqui um espião. Por que eu quero um espião? Porque eu quero que ele entre nesses territórios para ver inicialmente qual é o melhor caminho para a gente seguir adiante aqui na parte do jogo. Então, vamos lá. Revisando alguns detalhes. Estamos com 16 unidades em cada exército. Temos um saldo em caixa. Precisamos juntar um dinheiro. Aqui a gente poderia construir algo, enquanto a gente está como horda, como tribo. Não é possível, porque não está deixando construir aqui. Com alguma razão, não está podendo construir aqui. Aqui poderá construir. Então, vamos construir nesse aqui. Artesões aqui para melhorar um pouquinho a nossa renda. Mil. Então, veja que o nosso dinheiro aqui, ele cai. Por enquanto, no princípio do jogo, eu prefiro continuar como horda. Ou seja, nós vamos ser nômades assim só no princípio do jogo. Assim que for possível, a gente vai tentar também melhorar a seguinte situação. Vamos tentar ver se a gente consegue juntar mais dinheiro. Bom, os efeitos da taxa. Se eu aumentar a taxa aqui, dá para vocês observarem aqui que aumenta assim. Desordem pública, insatisfação e a integridade das forças reduz. Está vendo? Então, para que isso não aconteça desde o princípio do jogo, não vamos reduzir a integridade das forças. Nem, tampouco, vamos reduzir o descontentamento geral do nosso povo. Vamos deixar zerado por enquanto e ver o que acontece um pouquinho mais adiante. Então, observaram que o jogo é composto de muitos detalhes. Eu deixei para o final desse nosso primeiro episódio mais um pequeno detalhe. Então, vimos que tínhamos uma missão. Recrutamos um agente, conforme vocês estão observando aqui, que está presente aqui. O Headling. Então, aqui já temos a presença de um espião para ir desbravando esses campos aqui da nossa missão. Então, estamos com um agente. Temos uma horda de unidades de exército aqui que já está com 16 unidades de 20. E o nosso outro general, o Safrax aqui, que também está com 16 unidades. Foi recrutada mais uma. Virá no próximo turno. Para o próximo momento, vamos ter um dinheiro entrando aqui na nossa tribo. Então, estamos com um saldo positivo. Temos alimentos. E depois vamos iniciar, então, a nossa marcha rumo ao Império Ocidental de Roma. Para tentar travar alguns combates, conforme vocês vão ver nas próximas lives. Aqui são os territórios todos presentes. Aqui, até o momento, no jogo são diversos. Cada uma dessas províncias são compostas de três cidades, conforme vocês estão observando. Uma como seria a cidade mais central da província. E outras duas que são praticamente anexas dessa principal província aqui, que nós estamos vendo Alexandria. E já observamos aqui que em Oxirincos, por exemplo, a presença de um material muito especial, muito cobiçado nessa época, que era o ouro. Vamos observar, então, outra área dessa. Olha aqui já. É mármore. Ensinada, não é? E aqui as cidades que não estão ainda descobertas no mapa, elas aparecem em geral com essa certa transparência que você não consegue determinar. Já no mapa, aqui onde a gente está um pouco mais próximo, aqui vocês já veem Tessalônica, que é capital de província aqui. E que tem, por exemplo, na cidade de Háquium, tem azeite de oliva ali. É um produto muito especial. Em outra cidade, Corintos, temos a presença de mármore. Então, é isso aí. Bom, deixamos para o final desse nosso episódio. Então, observem que aqui nós temos um primeiro quadro listado das tribos que estão presentes. Aos Basternians, ao Império Oriental, os Gépides, que são nossos amigos aqui. Os Grithungians, os Unos, que estão em guerra com a gente. Os Vândalos, Visigodos e Império Ocidental de Roma, que são nossos inimigos. Nós vamos em direção a eles, hein? É isso aí. Essa é uma tabela das nações presentes até o momento que foram descobertas. Nações serão descobertas um pouco mais adiante, hein? É isso aí. Bom, detalhe importante que eu deixei para o final aqui. Nós temos um quadro geral também para vocês observarem. Já vimos tecnologia. Temos um quadro aqui da diplomacia, que não nos custa nada, né? No princípio, tentar algum acordo. Vamos ver o que é possível demandar aqui. Não agressão. Vamos tentar. Eles aceitaram. Os Basternianos aceitaram que a gente não se agrida mutuamente. Então, tá bom. Foi um ótimo acordo logo para o princípio de jogo, né? No Império Oriental, não espero nada, porque eles não são amigos, né? Dos Gépedes aqui, é possível que a gente faça alguma coisa. Já estamos com algum acordo. Acordo de Aliança Militar. Então, já tá bom. E os Grotihungians. Vamos ver o que eles podem oferecer para a gente. Ainda não podemos oferecer nenhum dos nossos filhos, né? Então, não houve possibilidade de fazer casamentos aqui, que é possível também, hein? Os Vândalos. Os Vândalos estão mais distantes. Vamos tentar um pacto de não agressão também. Eles rejeitaram. Os Visigodos, que são nossos dias, vamos tentar aproximar aqui. Se tivéssemos um filho, poderíamos fazer um casamento, né? Fica para uma próxima. E aí, nesse Império, eu vou tentar só para que vocês possam observar. Existe a possibilidade de tentar uma cor de paz. Eu vou tentar. Não foi rejeitado, naturalmente, né? Nosso principal inimigo no momento, na verdade, né? Os Unos serão, mas acho que serão um pouco mais adiante. Por isso que ele está dizendo que a gente tem que sobreviver até o ano 400. Muito importante aqui que tem um quadro da estratégia aqui. Que dá para você observar, né? Facilmente, né? Você volta ou vai nesse quadro, né? Então, vamos sair aqui agora da diplomacia. Voltamos no mapa principal. Por enquanto, estamos no início ainda. E isso vai ser as informações que teremos no primeiro episódio. Aguardem o segundo episódio que vamos estar movimentando esse nosso espião para ver que desafios teremos aí no jogo. Eu reservei para o final desse nosso episódio um quadro da família aqui, ó. Estamos começando o jogo. Já temos aqui um patriarca, por exemplo, que pelo que eu estou percebendo aqui, já é falecido, tá certo? Então, já não temos mais a presença nem do nosso patriarca, nem da nossa matriarca aqui, né? Então, muito bom. Os principais cargos estão aqui determinados, né? São, pessoas são importantes, né? Não temos território, então não temos por que ter governador. O que que é importante aqui? Eu não entendi muito bem ainda, mas é como se fosse uma certa escola aqui, e são cargos que são determinados aqui para a nossa tribo, que você pode ir melhorando as condições de cada um. Então, vejam que ele está sendo promovido de certa forma aqui, à medida que ele vai fazendo esses cargos, né? Os outros candidatos aqui não terão acesso, né? O que que é importante a gente observar, que eu também esqueci, vou tentar ver ainda antes de fechar. Nossa família aqui, já tem os dois principais generais. Como não temos território, não tem como você ter governadores. Os dois estão já na companhia. No sumário aqui, estamos com uma migração em progresso, porque a gente não tem nenhum reino. Aqui é um outro quadro das principais atividades que foram ocorrendo. Então, vocês veem, por exemplo aqui, que eu estou circulando aqui, nós negociamos um pacto e não agressão com os bastardianos aí, né? Então, vocês podem observar aqui que foi feito um pacto. Então, aqui é possível você, através desse quadro, revisar alguns dos principais detalhes do jogo. E aqui é uma estatística geral. Estamos só no início, né, pessoal? É isso aí. Então, viram o quadro de família. O que que a gente vai fazer agora? Normalmente, o jogo funciona por turnos. Se a gente completou todas as atividades que a gente gostaria, só faltou um detalhe que eu vou mostrar para vocês agora. É observar aqui o quadro de forças, né? Teoricamente, não há possibilidade. Eu vou até confirmar depois. Não há possibilidade, sim. Então, a gente já pode aproveitar, porque para fortalecer um pouco a nossa tribo aqui, eu já vou determinar um novo general. Observem que a gente tem diversos candidatos possíveis aqui. Como é que nós vamos fazer? Como nós vamos ficar especializados nesse princípio em saqueamento, eu vou colocar aqui figuras que sejam consideradas, eventualmente, bastante interessantes. Então, a gente clica aqui, recrutar a arma. E ele vai ser recrutado. E naturalmente, como recrutamos uma arma, e aqui seria interessante aproveitar também, naturalmente, prover ele de alguns soldados, né? O que eu estou vendo aqui, quando eu fiz o provimento da arma, é que não podemos recrutar até o momento nesse instante. Então, se não podemos recrutar, vamos colocar pelo menos um apoio mercenário aqui para ele, não é? Então, já determinamos um novo oficial. E vamos, só para que a gente não deixe ele na mão, né? Sozinho aí, se for o caso, vamos fazer também um pouquinho mais de apoio para ele, né? Uma horda a mais, né? E agora sim, aqui a gente teria que, teoricamente, pensar em construir alguma coisa, mas num próximo turno. Então, observe agora que, então, determinamos assim, que temos três generais. Podemos voltar ao quadro da família aqui, e definir se, de repente, seria possível que ele entrasse também ali, né? Mas não vai estar podendo entrar, né? Por enquanto. Então, fica assim mesmo, né? É isso aí. Então, agora temos mais um general, que é o Jay Lamir. Show de bola! Então, espero que vocês tenham curtido esse primeiro episódio da nossa série para Atila, hein? Nos veremos num próximo vídeo. Fiquem em paz e fui!